Eu não quero nada de você Além do que você já é Pra mim Pra mim Só quero você o tempo inteiro Do lado direito do meu travesseiro E todo dia quando amanheceu Quero acordar primeiro que você Pra assistir O nascer do teu olhar Você é o primeiro a te falar Bom dia amor Que sorte é ter você aqui Que sorte é ver o teu sorriso abrir Pra mim Assim Bom dia amor Que sorte é ter você aqui Que sorte é ver o teu sorriso abrir Pra mim Pra mim Enquanto o sol brilhar Por entre as cortinas Eu vou estar lá Eu vou estar lá Esperando Despertar mais bonito Em troca eu já lhe digo A pé do ouvido Bom dia amor Que sorte é ter você aqui Que sorte é ver o teu sorriso abrir Que sorte é ver o teu sorriso abrir Pra mim Assim Que sorte Que sorte Que sorte Que sorte Que sorte Que sorte é ver o teu sorriso